O Gabriel anda. O Gabriel anda. O Gabriel anda. Vai para a frente. O Gabriel atira. É individualista quando sabe mexer. O Gabriel não me vejo. O Gabriel não me vejo. Mexer com a bola para o Gabriel ter uma boa posição lá à frente. O Gabriel. O Cristiano vai para o meio. O Gabriel puxa para a frente. O Gabriel. O Gabriel não usou. O Gabriel usou. Muito bem Gabriel. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Gabriel puxa para a frente. Jesus o Gabriel ainda me fez essa merda. É uma boa tentativa Gabriel. É uma boa tentativa. O Gabriel vai. Vej R Truck. Se tornou a festa de Inflame. Ou falando pra scribra também. Come back to the bell HP. Trust me. Obrigado. O Gabriel dele faz falta. Obrigado. And döng. Não! Deves-te uma volta de 300 dias a tacar!